Bom dia, meus amigos e minhas amigas de Guriem. Nós chegamos agora aqui no PSF de Boa Esperança, na cidade, no município de Guriem, onde nós vamos encontrar agora com a líder da pesquisa, como enfermeira na internet e pela TV Brejo Melhores do Ano, Patrícia Ferreira. Nós fomos informados pela Secretaria de Saúde que ela trabalha neste setor onde faz um belíssimo trabalho e ela ganhou com 72% da votação lá pela internet online na TV Brejo Bebê, a votação dos melhores do ano do município de Guriem. E vamos conhecer essa pessoa maravilhosa, onde a gente pode encontrar a Patrícia Ferreira. Pode falar, meu amigo, onde que é? Na sala da enfermagem. Na sala de enfermagem. Nós vamos até a sala de enfermagem encontrar a nossa amiga aqui no NASF, né, da Mangueira, a nossa amiga Patrícia Ferreira, que também é responsável por esse posto de saúde. Vamos encontrar lá a Patrícia Ferreira neste local. Não é na sala. Encontramos... É aqui, é o consultório de enfermagem. Aqui, no Boa Esperança, o PSF. Nós agora vamos conhecer a nossa amiga Patrícia Ferreira com 74% da votação. Pode ficar, amiga, participar também dessa entrevista maravilhosa. Patrícia, bom dia! Bom dia! Patrícia, foi um prazer enorme encontrá-la aqui hoje no seu local de trabalho, onde você demonstrou muita sensibilidade através da pesquisa online da RV Shows e Eventos Brasil e também da TV Brege. Bom dia pra você! Bom dia, bonita do mundo! Muito bonito esse local aqui, esse bairro Boa Esperança, que é conhecido como Mangueira também. Patrícia, há quanto tempo, primeiramente, como que você se sentiu quando você recebeu logo a notícia que você ganhou, concorrendo com mais de nove enfermeiras, lá na TV Brege, no G2 Portal de Notícias, a pesquisa pela online, internet, que é de credibilidade e honestidade, que você recebeu a notícia que você ganhou na pesquisa por guria. Eu fiquei feliz, muito feliz, emocionada, porque, assim, todo profissional, seja lá qual a área que ele trabalha, ele queria, né, ser reconhecido. E eu fiquei muito feliz, assim, não sei nem ter nem palavras. Eu fiquei emocionada, feliz, assim, parei, eu só agradeço. Patrícia, você viu que a credibilidade da pesquisa, nós estamos com a votação pessoal de Guarabira, que já está votando, a pesquisa, cada computador e cada celular, lá só dá direito a um voto só, para que as pessoas não fiquem lá em frente ao computador votando várias vezes. A pesquisa só pode votar uma vez. Você pode votar várias outras pessoas, seus amigos, a população, porque aí é válida no mundo inteiro, que a internet é no mundo inteiro. Então, Patrícia, quanto tempo você trabalha na área de saúde? E quanto tempo como formada? Eu sou enfermeira desde 1994, né, internei na Federal de João Pessoa. Naquela época só tinha enfermagem em três universidades, que era na Federal, na Santa Emília e em Campina, na UEPB. Aí eu tenho 20, vou fazer 24 anos de formada, já passei por inúmeros lugares, e fiz o concurso de 2009 aqui para a Guriem e fui aprovada. Em 2010, eu assumi o emprego aqui em Guriem e estou até hoje. Isso. Você vai ao evento para receber a sua premiação? Hoje, com certeza. Então, tudo bem. Então, pode fazer o agradecimento ou pode falar algumas outras coisas. Eu quero agradecer a todas as pessoas que votaram em mim. A gente, quando, no caso, eleita, a gente, assim, sem saber, porque eu nem sabia que existia, né, essa votação. Agora eu vou ficar prestando atenção para eu votar nos meus colegas também. E eu agradeço muito a quem votou em mim. Fiquei muito feliz, você não sabe o quanto. E quero agradecer a Deus também porque Ele incentivou as pessoas a votarem, que é pelo reconhecimento profissional, né, pelo tudo da minha história que eu já passei aqui por ele. Então, muito obrigada a quem votou em mim, dedicou e votou em mim. Patrícia, daqui são 60 pessoas, entre nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, médico, médica e também outras funções na área de política, ONG e também comércios que vão estar presentes no dia 7 de abril. Ah, eu vou receber com o maior prazer. Sinceramente, vou deixar ele arquivado aqui na minha sala. Então, tudo bem. Lá vai estar se apresentando um show com o Fernando Show. Ah, vai aproveitar a festa, né, Ló? Meu Deus, meu filho, minhas amigas, com certeza. Então, tudo bem. Então, parabéns pra você. Obrigada. Quer formularizar mais um agradecimento, pode fazer. Muito obrigada mesmo a todos que voltarem. Obrigada, Ronaldo, pela atenção. Muito obrigada mesmo. Felicidade. Que Deus te abençoe até dia 7. Eu vou te abençoe. Eu vou te abençoe.